Olha, eu vou ser honesto com vocês. Quando eu vi esse jogo, eu não dei um centavo nele. Eu falei, nossa, que jogo esquisito. Aí eu vi a gameplay do jogo e falei, nossa, que jogo esquisito. Aí eu comecei a jogar o jogo. E ele é maravilhoso. Sejam muito bem-vindos a Man Eater. Mano, mano, mano. É incrível, é sério. Hoje eu vou apresentar o jogo pra vocês. É um simulador de tubarão com elementos de RPG, exploração e mundo aberto. Eu vou abaixar um pouco, porque o som tá meio alto. E eu não quero gritar... Mano, eu não tô conseguindo acreditar o tão bom que é esse jogo. Olha aí. O que é isso aqui? Não, não destrói. Será que isso pode ser útil? Eu não sei. Eu acabei de começar. Bom, conheço o Frank, meu tubarão. Apesar que é uma fêmea. Então pode ser a Franca. Não sei. Eu não pensei o nome direito. Tinha pensado o Frank, mas agora que eu me liguei que eu tô com tubarão fêmea. Mas enfim, senhor de menos, vambora. Como vocês podem ver, eu tô aqui no meio da água comendo bicho. E vocês devem estar falando, nossa, o que que tá acontecendo? E, mano, eu sei. De novo, eu vi a gameplay e falei, que jogo esquisito. Mas ele é muito legal. Ele é muito bom. O que consiste? Resumidamente, é sobre vida marinha. E é tipo um GTA da vida marinha. Você tem um mapa com regiões. E essas regiões têm objetivos. Eu tô, tipo, na segunda região. Depois eu vou voltar aqui na primeira, talvez dá uma limpada e tal. Mas o real certo é que essa aqui é a primeira e essa é a segunda. Eu estou em Feltic Bayou. E a próxima é a Lago Dead Horse. E aqui tem uma missão. Que é uma missão. O jogo tá totalmente dublado e localizado em português. O que é incrível. Ah, se você quiser, esse jogo tava quase esquecendo. Compra pelo meu link aí que tá no topo da descrição. Que eu ganho um setavinho, entendeu? Todo mundo sai ganhando. Você sai com o jogo. Eu saio com... Só clica aí pra você ver. Tá bom? Tá no topo da descrição. E aí você pode dar essa forcinha pro Patife com o meu link de update afiliado da Epic. Que, mano, é muito legal. Enfim, então vamos lá. Então esse é isso. Ele é um GTA, mundo aberto, de tubarão. Mas talvez mais pro GTA é um The Witcher. Porque ele é RPG. Como assim? Você evolui o seu tubarão. Então como eu falei, aqui estou com o Frank. Ele é um jacaré adolescente. Ele tá nível 4, como vocês podem ver ali. Ele é um adolescente. E eu preciso coletar experiência pra upar ele. Como eu coleto experiência? Fazendo essas missões. Encontrando itens pelo mapa. Então, por exemplo, aqui tem um item secreto. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele. Então é isso. Pegando itens pelo mapa. E comendo outras criaturas, tá ligado? Tipo, você come humanos. Isso é bem legal. As missões com humanos são consideravelmente mais difíceis. Porque, tipo, os banhistas são fáceis. Mas aí eles vão trazer barcos pra te caçar. Enfim. E tem predadores embaixo da água também. Então nessa região aqui que eu tô comendo um pântano. E vocês podem imaginar. Tem crocodilos. É crocodilo? Sempre tem um biólogo me assistindo e fala. Não é, é jacaré. Ou não é jacaré, é crocodilo. Achei a provisão. E você tem vários itens colecionáveis e várias criaturas pra comer. Cada uma das criaturas dá um tipo de... Ó, isso aqui é um predador. Ó, ó, ó. E é um predador nível 5. Então assim, velho. Agora a gente vai ter uma treta pesada aqui, irmão. Agora a gente vai ter uma treta pesada, velho. Você me errei. Ih, errei. Errei. Calma. A gente tem vários comandos. Tipo, mordidas, rabadas e esquiva. Ih, quando ele... A gente não pode perder ele de vista. Peguei, peguei. Hum, peguei no counter. Opa, calma. Cadê? Tem dois. Deixa eu chacoalhar esse aqui. Aí você tem que chacoalhar o mouse aí. Comi. Mano, quando você come, você recupera a vida e ganha nutrientes, né? Que também é importante, moleque. A treta aqui tá boa, velho. Comi. E ele tem vários pedacinhos pra eu comer. E continuar comendo ele, porque ele é um bicho grande. Então ele solta pedaços. Eu deslacerei ele e agora eu estou comendo os pedaços dele. Mano, isso é bem legal. Sério, a natureza é, tipo, incrível. Aliás, eu vou cadastrar esse vídeo como educação. Porque é isso. A gente tá falando sobre isso. Você começa, obviamente, né? Como com o tubarão criança, né? E aí agora eu já tô na adolescência. Então eu sou maior. Eu aguento tretas, né? Uns bichos maiores e tal. E você tem habilidades pra esse tubarão. Então, por exemplo, quando acontece na tela é que eu apertei o R. E o R me joga, dá esse... Essa espécie de sonar, né? Que é uma habilidade... Caralho, tem um jacaré aqui. O jacaré eu não tanco muito ainda não. Corre do jacaré. Minha nossa cenoura. Alimpar o oceano de seus diversos detritos é uma de suas funções mais valiosas. Ah, a dublagem é muito boa. As legisões também são muito boas. As missões são muito boas. Tem piadinhas. Mano, é um jogo muito divertido. Eu realmente pensei que eu não ia gostar tanto... Eu tô aqui há um tempo já e ele tá muito legal. Tipo, porque você vai grindando, pegando itens, fazendo missões e comendo criaturas, tá ligado? Tipo, às vezes um jacaré já ataca e você fala, meu irmão, sai daqui jacaré. Isso é um jacaré, velho. Eu sou um tubarão. Eu matei o jacaré já. Era um jacaré nível baixo. Era um jacaré nível 8. E eu comi ele, velho. Foi difícil. Fiquei uma meia hora. Mas enfim. E aí você vai, como eu falei, evoluindo, né? Você vai colocando habilidades. Então, por exemplo, tem que ter um sonar, né? Então eu coloco o meu sonar pra rolar e... Ah, eu preciso ir numa gruta pra equipar melhorar. Beleza, eu já mostro pra vocês a gruta. E aí esse sonar é isso. Eu aperto o R e ele, tipo, fica mostrando... Olha, achei alguma coisa aqui, velho. O que é isso aqui? Será que eu consigo quebrar? Consigo. Ah, tem peixes aqui embaixo, mano. Pera aí. Vamos ver o que é isso aqui. Rapaz? Que... Que é isso que eu achei? Olha, que loucura. Rapaz, é uma mina de ouro de garupas. Vamos lá. Uma criatura agressiva. Uma barracuda. Essa que eu quero. Isso que é sempre os bichos maiores, né? Porque os pequenininhos... E tem baú ali. Tem um baú daquele de negócio. E, mano, você vai encontrando várias coisas pelo mar. A exploração do jogo já é muito interessante pra quem curte. Mano, é meio freneticão mesmo. Você fica batendo as teclas, chacoalhando o botão. Aí você foge pra um lado, você perde a visão dos caras. A minha ciência do mouse tá, tipo, o triplo do que eu uso. E, mano, ele não tá dando conta, tá ligado? Tipo, eu vou ter que aumentar lá mais. Errei. E aí você tem, tipo, umas skills do tubarão também, tá ligado? As skills pra fora d'água são muito legais. É o seguinte. Se esse vídeo tiver bastante likes, vocês deixarem bastante comentário, eu posso trazer mais. Eu sei que eu vou jogar essa bagaça muito em off, porque ele é muito gostoso. Eu não devo trazer série nem nada. Porque, ainda assim, é um RPG. Ainda assim, tem todos aqueles fatores, tipo assim, de... Mano, vocês vão acompanhar. Mas eu acho que eu vou trazer alguns parâmetros da evolução, tá ligado? Acho que eu tô nível 4. Ó, eu vou subir nível 5 agora. Isso vai ser bem legal. Mano, ok. Isso foi muito legal, porque, tipo, eu descobri um bagulho secreto num negócio. Enfim, aí você tem várias habilidades. Por exemplo, deixa eu pegar um peixinho pequeno aqui, tipo uma garupinha aqui, ó. Se eu clico e seguro, tá vendo que ele segura? E aí eu posso, tipo, dar um tiro de peixe, ó. Você viu? E aí, ó, eu já estumpei, eu já estunei o outro peixe, tá ligado? Então isso é uma coisa que dá pra fazer. E, tipo, isso aqui você usa, por exemplo, também pra apertar botões, tá ligado? Tem uns portões gigantes, assim, de segurança. E aí, se você pegar esse, você tem que apertar um botão. E aí, tipo, você tem que pegar um outro peixe, tá ligado? E você tem que, tipo, dar essa rabada nesse outro peixe pra esse outro peixe ir na direção do portão, né? E o peixe, obviamente, pra você guardar ele na sua boca desse jeito, ele tem que ser menor, ó. Vou dar um tirambaço aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó, tipo, ele... Vocês viram? Ele dá um, tipo, um... Ele dá um stun no peixe, né? Que toma e ele... Beleza, eu tô me alimentando bem porque os bichos aqui, eles são grandes, tá ligado? Essas garupas grandonas aqui, eu achei um pico maneiro. Eu vou viajar agora pra minha base lá porque eu quero ver se dá pra atualizar o meu tubarão, tá ligado? E vocês podem dar sugestões de nome pro meu tubarão. É uma tubaroa. Existe masculino e feminino de tubarão, mas ele falou que é um tubarão fêmea. Agora há pouco. É tubarão fêmea. Ou será que é tubaroa? Não sei. Se não existir tubaroa, o nome vai ser o tubaroa. Se existir tubaroa, por favor, me informem e dêem ideias de nome pra um tubarão fêmea. Eu não faço ideia. Ou, mano, ela podia ser a Perigo, né, velho? A Perigo é da hora, mano. Um tubarão que chama Perigo. Eu respeitaria um tubarão que chama Perigo. Enfim, mandem aí. Depois que vai ser... Vocês vão decidir o nome. O nome que tiver mais like vai ganhar. Então, além de escrever o nome, dá like nos comentários, tá bom? E é isso. Vai ver nos comentários do outro aí. É isso que eu quero. Eu quero a garupa aqui. Eu quero os grandes, velho. Mano, isso aqui é um puta pico maneiro pra se alimentar, viu, velho? Enfim. Bom, vamos lá. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não. E aí já tá bem longo. Mas é porque eu tô distraído e tá legal. Então, por exemplo, achei aqui, né, o ponto e tal. E aí você tem essas... Ah, isso aqui é um dos colecionáveis. Então, tipo, tem placas. Eu tenho um monte de missão pra fazer aqui em Fentwick by You, né? Então eu tenho, por exemplo, que caçar uns crocodilos. Esses crocodilos são nível 15. Sunshine de Anublar. Talvez a gente consiga fazer isso aqui. Além de todas as provisões, são 17 provisões, que são essas caixas, elas dão bastante XP. Eu vou me jogar lá pra Viagem Rápida, né, que é na nossa gruta, pra mostrar um pouco da evolução e vou mostrar o Fora da Água também. É uma pena que eu acho que não vai ter banhistas, porque tinha banhista no tutorial. Mas eu pulei o tutorial. Porque eu não preguiça, né, de fazer tutorial. Enfim, aqui é a minha gruta, tá ligado? Isso aqui é tipo a minha casa do Tuparão. O que é bem legal. Porque, tipo, o nosso Tuparão tem uma casa. Mano, é da hora. Enfim, a gente vai abrir aqui. E aí eu... Aqui que eu posso equipar as coisas. Mas, por exemplo, eu não posso mexer na mandíbula, na cabeça, nas barbatanas, no corpo e na cauda ainda, por causa do nível dele. Certo? Mas talvez eu consiga colocar mais um órgão. Talvez não. Eu realmente tenho só o sonar, por enquanto. O que é meio triste. Mas talvez eu consiga, em breve, achar novos órgãos. Então é aqui que você evolui seu Tuparão e é aqui que você salva também. O jogo falou que eu posso salvar aqui. Eu tô com medo. Porque, tipo, não tem nenhum nada. Ah, tem uma história. Tem boss também pra você matar. Tipo, que são alguns humanos e algumas criaturas. Enfim, que nem já mostraram. E aqui é um pouco da área externa também, né? Porque, tipo, uma das paradas que seu Tuparão tem também, você vai revelando o mapa, né? Tem toda a sociedade e tal. O mundo bem... Mano, isso é muito legal, velho. Caralho. Enfim. Sério, é muito legal. Eu não consigo explicar. Eu juro, eu não dei um centavo quando eu vi isso aqui, mano. Quando eu recebi o meu da Epic, eu recebi, tipo, sei lá, faz uma semana que a Epic me descolou esse game, né? E, tipo, eu confesso que eu dei uma cagada. Eu falei, mano, eu não tô afim, tá ligado? Tipo, eu só deixei lá. Mano, aí hoje aqui eu tava trocando minha ideia com a Gia e tô meio desanimado, tá ligado? Com as paradas. Aí eu falei, mano, eu vou jogar jogo do Tuparão aqui. Eu tava trocando ideia com a Gia jogando, velho. Aí, tipo, foi muito legal. Eu tava aqui me divertindo muito, assim. Tipo, a hora que o jacaré me comeu, eu fiquei muito triste. Porque eu morri pra um jacaré também, tá ligado? E aí eu fiquei putaço. Porque eu tinha carinho pro meu tubarão. Mas, enfim. Externo. A gente consegue sair da água também, né? E como vocês podem ver ali no canto inferior, eu tenho uma barrinha de oxigênio. E aí eu consigo voltar e respirar. Então, assim, tem muita coisa que você faz fora da água. Tipo, pegar banhista na praia ou ficar no barco dos caras. Enfim, tá ligado? Tipo, portão, como eu falei. E, mano, e uma vida marinha é, tipo, movimentadaça, manja? Então, tipo, você tem que ir comendo todos esses bichos. Eu acho que esses pontinhos aí que eu tô acumulando, né? Em breve, talvez, ele seja uma moeda ou um recurso assim. Como eu falei, eu não vou fazer série, não vai ser sequencial, tá ligado? Mas eu vou trazer as curiosidades desse jogo. Porque, mano, ele é um jogo bem curioso, tá ligado? No mínimo. De alguns movimentos eu vejo. Acho que só o movimento... Puta, mas os bichos três nível um talvez dê trabalho, hein? Cara, é um jogo de exploração marinha, RPG, grind e farm. Não tem mais o que falar. Ele é... Mano, é o que a gente gosta em games, tá ligado? Enfim, eu não sei. Eu acho que o preço dele é bom. É bacana. Na Epic Store. Como eu falei, tem meu link aí em cima. Usa. E isso, por enquanto, é o que eu liberei, tá ligado? Mas eu acho que tem muito uma mecânica pra liberar e eu tô empolgadão pra continuar mexendo nesse negócio aqui e ver até onde essa bagaça vai. Se você gostou, eu peço seu like. Se você não é inscrito, ainda se inscreve. Me ajuda pra caramba se você compartilhar esse vídeo. Mano, WhatsApp, Instagram, Twitter. Me marca que eu reposto e tal. Vai ser legal. E eu queria falar isso. Se vocês deixarem like e comentário, eu me esforço o máximo possível. Por enquanto, é um jogo de horas livres, tá ligado? E aí, tipo, dessas horas livres, talvez eu puxe algum conteúdo. Mas não... Só se vocês, tipo, arregaçarem, eu me mato. Senão, mano, eu vou ficar aqui me divertindo pra caralho. Essa é a real, tá ligado? É isso. Vocês são incríveis. Obrigado pela força de sempre. Ah, aqui, ó. Esse é um dos colecionáveis, ó. Tipo, eu vou só tentar pegar aqui, mas vocês vão ver que não vai dar pra pegar, tá ligado? Porque, tipo, eu ainda não tenho potência de salto suficiente. Olha, mano. Se parar, hein, se eu caprichar aqui... Pera aí, ó. Se eu fizer tipo assim, ó. Pera aí, pra cá. Olha, talvez dê, mano. Não, pera. Será que já dá pra eu pegar esse aqui? Porque, mano, esse aqui é bem alto mesmo, né? Calma. Acho que não vai dar não, hein, guys? Esse aqui é realmente muito alto, mano. Puta, apareceu uma caixa ali. Aí, isso aí é a prioridade. Porque essa caixa que biupa muito o bicho. E aí, é isso, tá ligado? Você vai andando, pegando as criaturas do mar, caçando e construindo a sua própria lenda do tubarão. Tá, e aí eu tô no objeto... Eu tô na área de um jacaré, de um boss aqui, hein? Será que rola a gente enfrentar um... Ah, não, tô na área, não. Mas tá me dando a missão. E qual é jacaré? Mas não tem, não. Tá ligado? Enfim, mano. Manda aí as curiosidades que vocês gostariam de ver do jogo. É... Eu tô postando esse vídeo até cedo, porque aí, tipo, a hora que eu chegar e vejo já tem bastante coisa e eu faço mais coisa. A princípio, eu tô bem interessado em continuar essa bagaça aqui, porque é bem legal, velho. A vida marinha é incrível. Eu estou... E surpreendentemente feliz. Eu não esperava que eu ia gostar tanto desse jogo, não. Sério. Sério, é bem legal. Enfim. É... Deixa o seu like. Talvez ainda hoje eu traga mais conteúdo disso aqui. E esse é o bagulho. Tubarão é o que há, tá ligado? Um beijo. Se cuidem. Tanta. É muito legal, velho. Caralho. É muito legal. Então, aqui tem um crocodilo, aqui tem outro bicho que eu tiver que caçar e eu preciso explorar essa área aqui também. Então, eu vou explorar, evoluir, avançar para a próxima área e, mano, o que mais eu for liberando de coisa legal, trago em vídeo, tá bom? É isso. Vamos deixar o vício dominar a gente. Um beijo. Tamo junto. Vocês são incríveis. Até a próxima. É nóis. E tchau.